Olá pessoal, aqui nós estamos gravando o sexto vídeo da nossa aula de manutenção em forno microondas. Nós gravamos agora há pouco a segunda parte da fonte de alta tensão e agora nós estamos gravando, pode-se dizer, a terceira parte da fonte de alta tensão, mas na realidade finalizando a fonte de alta tensão, verificando a fonte geral se vai funcionar agora o forno, pois ele se encontra em um estado ou se encontrava em um estado que não funcionava nada. Foi assim que nós recebemos esse forno aqui no nosso laboratório e trabalhamos nele até agora. E agora nós vamos verificar, eu peguei até o fusível que estava aberto, vamos colocar agora para ver se ele vai funcionar. Então acompanhe comigo aqui, o local do fusível, fica bem aqui, foca bem aí, mostra o local onde fica o fusível. Vou estar colocando o fusível agora, vou usar até um alicate aqui para colocar o fusível e uma chave onde eu vou usar a ponta do teste aqui para fixar aqui, coloquei. Agora nós vamos ligar o forno para ver se ele vai estourar de novo, se tem mais defeito. Verificando aqui, mostrando aqui, observa-se aí que não tem nada desligado, está tudo ligado corretamente, né? Está aí, ó, está triscando aqui, isso aqui tem que observar. Agora eu pego, puxo para cá, o fio é fácil de manetar ele, né? Aí agora, livrezinha, ventoinha. Agora tudo ligado direitinho, conectado direitinho. Agora nós vamos aqui, verificar aqui, tudo ok. A tampa está bem fechada. Não peguei uma água, vou pegar uma água daqui a pouquinho, se ele funcionar, né? Vamos pegar uma água para ver se ele esquenta, né? Então, agora vou ligar ele na tomada, para ver se ele vai funcionar ou vai estourar alguma coisa. Aqui não funciona, nessa aqui, eu vou pegar o pouquinho aqui. É, colocar o adaptador aqui, é para ligar aqui. Ó, deu sinal, ele não dava esse beep, se vocês prestarem atenção nas próximas aulas, Aproxima bem aqui, para mostrar o visor aqui, ó, o visor lá, aqui, ó, é o visor aí. Está normal, né, o visor. Vou colocar um tempo aqui, é de 30 segundos, ó lá, mostrando o tempo. Pisca aqui, na câmera você vê piscando, mas na realidade aqui está fixo, não está piscando. Vou apertar, ligar. Cancela, coloca 3 segundos, ligar. Ligou. Acabou o tempo de 3 segundos. Agora eu vou pegar uma água e ver se está esquentando. Enquanto isso, vocês comecem observando aqui, vão observando aqui. Vou desligar bem aqui. Vão observando direitinho aqui as ligações, como que funciona. Pode escrever aí direitinho. É, as ligações, está vendo aqui? Aqui, como eu já mostrei, sai do magnetron, vem diretamente para o pino do capacitor, o pino de cima. E o diodo sai, o catodo, lá do aterramento, do terra da carcaça, do forno de microondas. E o anodo vem direto, juntamente, no outro pino do capacitor aqui, mais um pino que é interligado ao pino que vem para o magnetron. Ou seja, é o mesmo pino que vem para o magnetron, é o mesmo pino que vem para o anodo do diodo que vai na carcaça. O outro pino do capacitor, o outro lado, sai e vai para o fusível, que o fusível vai para o trafo, aonde vai, na realidade, receber a alimentação aqui do capacitor, para fazer todo o movimento de gerar as microondas, tá? Então, essa parte aqui, eu creio que ficou bem claro para vocês, tá? E eu acredito que não há dúvida nisso aqui, vocês que estão aprendendo o forno de microondas. E do outro lado do transformador tem dois fios, que vocês já observam, dois fios coloridos, encapados. Um vem para um lado do magnetron, juntamente para o mesmo lado que vem para o capacitor. E o outro vem para o magnetron e vem para o transformador do outro lado. Observa-se que dois fios do transformador aqui é a saída que vem para o magnetron. E aqui, a entrada que entra aqui no transformador também, os fios que vêm das chaves aí, é uma outra aula que nós vamos estar mostrando na próxima aula. Se o forno funcionar normal, agora nós depois vamos passar para essa parte aqui das microchaves, tá? E da placa de potência. Ainda vamos falar da placa de potência nesse forno ainda, como também da ventoinha. Só não precisa falar dessa placa aqui, que é a placa onde tem o filtro de linha, né? Recebe a alimentação da rede, tem o filtro de linha e o capacitor também. Mas eu ainda vou falar um pouquinho ainda aqui, bem simplesinho, mas eu ainda vou falar. Agora nós vamos colocar a água aqui e vamos ver se vai esquentar. Está aqui a água, tá? A água que eu vou colocar é uma água fria, né? Uma água gelada praticamente. E vamos agora colocar um tempo aqui de... Um tempo de... Vou colocar um minuto. Para a gente ver se ela esquenta mesmo, se ela vai levantar a fumaça, né? Tá, cancela. Coloca o tempo certinho. Um minuto. E power. Agora vamos esperar um minuto. Vai aproximar aí para ver a contagem. Para mostrar, ver se consegue ver rodando lá dentro, né? Mas não consegue. Tá, não consegue. Mostra aí. Alguns segundos aí. Pelo menos uns 10 segundos mostra o copo rodando lá dentro. A xícara, né? Rodando lá dentro do forno. E logo após nós vamos mostrar aqui a contagem. Já está em 40 segundos, 39 segundos. Vai baixando. Mostra lá o lado magnetron. Então, observa-se que a lâmpada está acesa, né? A lâmpada acesinha aí. Mostra aqui. Não pode pegar objeto metálico como eu estava pegando a chave agora há pouco e apontando. Agora já não pode mais apontar para o magnetron, nem para a carcaça aí, para nada. É só mostrar para vocês a ventoinha funcionando lá tranquilamente. Tá vendo? Ela embaladinha lá ao lado do magnetron. Tudo ok, tudo beleza. Então, parece que o funcionamento está perfeito, tá? Volte aqui vendo o display de novo. Mostra o display aqui. Olha o display aqui. Aproxime um pouco aqui para ver o número. Está aqui, olha. 3, 2, vai chegar no 1, 0. Agora nós vamos ver se a água esquentou, tá? Vamos ver se a água mornou, se esquentou. Se não esquentou, a gente tem todo um trabalho novo. Olha, mostra aí. Parece que... Olha a fumaça subindo aí. Quente, 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 quente. Ver se tem como ver a fumaça, a galera ver a fumaça aí. Então, galera, dá um like aí no nosso canal, tá? Se inscreve no nosso canal, divulga, compartilha aí. Para o mundo inteiro. Para que nós possamos fazer mais vídeos. E bons vídeos para todos aqueles que gostam, na realidade, de aprender uma boa profissão. Uma profissão rendosa que é de forro micro-ondas. E por que não dizer a profissão de eletrônica? É o princípio de aprender eletrônica. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Obrigado.